Meu nome é Pedro, tenho 16 anos, eu estou estando na Brambi Mountain há quase um ano e eu sou brasileiro. Muito boa, muito incrível, porque não só meu inglês está muito melhor, como todas as pessoas que eu conheci, e é muito legal, a escola é muito legal. As aulas aqui são muito diversas, a gente tem desde eletrônicas, trabalhar com madeira, um monte de coisa. E eu gostei muito dessa diversidade, porque eu tive chance de fazer um monte de coisa que eu não poderia fazer no Brasil. E as aulas normais aqui são muito boas e é muito fácil de aprender aqui. E eu acho que os professores são muito bons e eles se importam contigo. Aqui no colégio, na Brambi Mountain, eu joguei futebol, basquete. E foi muito divertido, eu pude conhecer muitas outras pessoas e foi muito legal poder jogar com o colégio e me diverti bastante. Eu tive a chance de ir pra Victoria e pra Gross Mountain, que é um parque de esqui também. E foi muito legal, assim, porque eu pude escalar e conhecer novas cidades, é muito maneiro. E eu gostei bastante. A minha experiência com a homestay foi muito boa. Ela é, tipo, uma amiga pra mim. A gente sempre tá conversando, sempre quando eu volto da aula eu chego e converso com ela. E a gente se diverte muito, assim, eu falo tudo pra ela. E a gente já passou por um monte de coisa junto também, eu tô aqui há quase um ano. E ela é muito divertida e eu tô muito feliz por estar numa homestay como essa. Eu acho que se você tá vindo estudar aqui no Canadá, na Bury Mountain ou com o cara do colégio, tu tem que tá aberto pra conhecer novas pessoas, não precisa ter medo do teu inglês. Quando chegar um mês, dois meses, teu inglês já vai tá muito bom e é muito bom fazer amigos aqui. Foi muito divertido. E também ser aberto também pra novas experiências, tipo, de aula, de classes, de fazer novas coisas que tu não tem chance de fazer no Brasil. Que é muito bom, assim, e que vai te dar novas experiências, novos pensamentos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí